Pessoal, aviso rápido. No vídeo passado, sobre stories do Castanhari que não tinha ficado muito clara as datas, aquele stories era assim antigo. Eu só coloquei no vídeo porque a opinião política do cara continua a mesma. E no começo do vídeo como era react, eu acabei nem lembrando de avisar no vídeo. Mas eu tinha deixado essa informação de que era assim antigo na descrição do vídeo pra não ter problemas. Mas ironicamente, no final da descrição é onde quase ninguém vê. Então, pro pessoal acabar não se confundindo, eu acabei cortando essa parte do vídeo. E o AdSense que eu ganhei com ele vai ser doado. Vamos pro vídeo. Daniel Penin, Choquei, Mind8, mentiras, dinheiro, política e muita, mas muita idolatria. Talvez Daniel Penin não seja farinha do mesmo saco assim como aqueles que ele tanto critica. Mas com certeza, ele é tão imoral a ponto de fazer ele ser vendido na mesma prateleira. Pra ele é imoral que influencers divulguem casas de aposta com uma Blaze. Pra ele é imoral que a Choquei conte tantas mentiras por aí afora. Mas o quão moral seria você vender produto encapsulado sem comprovação científica alguma, de forma extremamente faturada? O quão moral seria você mentir dizendo que você não vendeu curso nenhum de como ganhar dinheiro fazendo uma renda extra jogando na loteria? Mentir pra 1 milhão e 300 mil pessoas de que não, você não vendeu esse curso. Sendo que olha só, também é sobre apostas. Nas palavras do mesmo, na hora do engajamento, vale tudo. Mentira e até inventar história. Tudo isso com o único objetivo, que é ganhar dinheiro. Na hora do engajamento vale tudo por dinheiro, né? Vale de mentiras até a incitação do ódio. Vale violência e vale inventar histórias. Vale cometer crimes dentro da internet por um motivo. Pra ganhar dinheiro. E é isso que o Daniel Penin tá fazendo. Ele é tão mentiroso quanto aqueles que ele tanto critica. Na época da Blaze, quando o Felipe Neto respondeu ele, um ponto muito interessante foi solto no ar. De que o Daniel Penin já havia vendido o curso de como ganhar dinheiro jogando na loteria. Mostrando que era uma fórmula de renda extra. E de que esse domínio do curso que tava sendo vendido, que era o segredolotofácil.com.br, tava no nome dele. E de início, pra falar a verdade, não achei que isso fosse real. Porque o Felipe Neto é outro posto de mentiras e hipocrisias. Mas quando ele mostrou que tinha o nome do Penin ali, o que talvez fosse pra ser algo extremamente refutável, tinha uma ligação direta entre Daniel Penin e algo que ele havia acabado de fazer um vídeo criticando. Já que ele pegou bastante no pé do Felipe Neto que divulgou a Blaze como se fosse uma renda extra. Sendo que o cara fez um curso de como ganhar dinheiro jogando na loteria. De um sujeito que te ensina a vender vitaminas encapsuladas e que custam, às vezes, R$19,90 e eles vendem por R$199,90. Prometendo que vão revolucionar a sua vida, mudar a sua saúde e até curar doenças. E sabe qual é o público que eles colocam como alvo na hora de fazer a publicidade no Facebook? Idosos, é isso mesmo que você ouviu, como vender vitamina superfaturada pra idoso que não vai saber pesquisar direito. E esse mesmo cidadão vendia curso, é inacreditável, mas é real. Dizendo que iria te ensinar o segredo, o grande segredo que foi vazado por um dono de lotérica pra você ficar rico fazendo o quê? Apostas. Apostas. Usando a Loto Fácil pra ficar rico. Ele vendia curso prometendo que você ficaria rico apostando. Você não tá ouvindo errado, é o mesmo cidadão que fez o vídeo sobre a Blaze. O Blaze é um site onde você consegue ver todo o registro de outros sites que tem na internet. E tudo com uma riqueza imensa de detalhes. Tem o titular, documento do titular, país, contato do titular, contato técnico, servidor DNS, registro DS, criação, inspiração, alterado, status. E um pouco mais abaixo, os dados de contato do titular do site. E quando o Felipe Neto soltou isso no vídeo dele, assim como ele mostra, o nome que aparece ali é Daniel Gonzaga Penin. E guardem isso porque vai ser muito importante. Mais pra frente, quando o Daniel responde algumas coisas que o Felipe argumenta contra ele, na maior cara de pau ele resolve mentir pra todas as pessoas que estavam vendo aquele vídeo. Que hoje é só um milhão e trezentos mil views. Vender curso que ensina a ganhar na loteria. Vender produtos que não são autorizados pela Anvisa. Comprar depoimentos. Essa aqui foi de outra pessoa. Então vamos aos argumentos dele. Loteria. Esse aí é o famoso chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Olha só as provas que eles usaram. Primeira prova. O dono do domínio, segredolotofácil.com.br, segundo a plataforma Ruiz, é o Daniel Penin. Mas eles são tão inteligentes, né, que eles postaram só o comecinho do print aí na tela, né? Por que será que eles não postaram o print inteiro? Posso saber? Será que tem alguma coisa no print que eles queriam esconder? Tem ladrão. Eu mostro. Vamos lá no Ruiz? Segredolotofácil.com.br. Eita, meu nome, né? Prova irreputável. Daniel Gonzaga Penin. Última vez que o dono entrou no site, ok. Ah, só tem um probleminha aí. Data do registro. Ok. Data da alteração. Peraí, teve alteração no proprietário do domínio? Qual foi a data? 9 de 6 de 2023. 9 de 6 de 2023? Não. Tô lembrando de uma coisa aqui. 9 de 6 de 2023 é exatamente a mesma data que os prints do Felipe Neto e a Cusano foram postados. Vocês não acham, não? Uma coincidência incrível que no mesmo dia que o Felipe Neto postou as provas dele, nesse mesmo dia houve alteração de propriedade do domínio? Ah, e detalhe. Esse print aí está exatamente igual o site está agora depois da alteração. Então, o print que o Felipe Neto tirou foi tirado depois que o site foi alterado. Mais uma prova plantada. Bem, primeiro que só pelo Royce, não dá pra ver todas as alterações que foram feitas pela pessoa que é dona do site segredolotofácil.com.br. Só que é muito interessante ele dizer, prova plantada. O que dá a entender é que estão tentando incriminar ele por algo que ele não fez. Que ele não é ou não foi dono do site e de que ele não fez e não vendeu esse curso. De que esse produto não é dele. Tanto que hoje em dia o segredolotofácil.com.br está no nome de outra pessoa, Gilson Santos Lima. E nas palavras do Daniel, o print do Felipe Neto foi tirado depois que o site foi alterado. Só que tem uma coisa muito interessante. Por que será que ninguém se perguntou o que tinha antes dessa alteração? O que é uma pena, porque só pelo Royce, não dá pra ver. Então vamos dar uma olhada no histórico de busca de todas as alterações do domínio desse site. Aqui no Royce History Search, aqui dá pra ver cada alteração que o site já teve em seu domínio, desde a criação dele até os dias atuais. E o site segredolotofácil.com.br já teve mais de 850 mudanças, ficou ao todo 1.081 dias registrado e já teve 3 donos. E o que temos aqui são os registros, que vai desde 18 de janeiro de 2021 até 4 de janeiro de 2024. O que o Daniel disse foi que as provas do Felipe foram plantadas e de que o print havia sido tirado só depois da alteração. Só que ele não mostra quem que era o dono anterior. E sabe por que ele não mostra? Porque a alteração que teve não foi do dono do registro, e sim do e-mail de contato. Em 18 de janeiro de 2021, o dono do site, Daniel Gonzaga Penin. Em 21 de abril ainda de 2021, o dono do site Segredo Loto Fácil, Daniel Gonzaga Penin. Em 4 de novembro de 2021, o dono, Daniel Gonzaga Penin. Em 15 de novembro de 2021, 17 de dezembro de 2021, 16 de março de 2022, 6 de janeiro de 2023, 16 de junho de 2023, 3, 4 e 6 de julho de 2023, em cada uma dessas datas, Daniel Penin era o dono do site segredolotofácil.com.br. E olha só que curioso, ele não tinha dito que a prova tinha sido plantada de que o print foi tirado só depois da alteração do registro? Ah, e detalhe, esse print aí está exatamente igual o site está agora depois da alteração. Então, o print que o Felipe Neto tirou, foi tirado depois que o site foi alterado. Mais uma prova plantada. Mas então, Daniel, por que que eu registro muito antes disso, registro que era desde janeiro de 2021, aponta que você era o dono desse domínio, e só depois que a poeira baixou, aí outra pessoa virou dona desse site? Porque nesse domínio, tá vinculado com um dos seus CNPJs, desde quando você era um empresário individual. Atividade principal, promoção de vendas. Só faltou ter uma vírgula ali, logo na frente, escrito. O curso que te ensina a ganhar dinheiro apostando na lotofácil. Vira o seu dinheiro do foguetinho da Blaze, e põe ele no meu bolso. Mas calma, seria uma pena se o Daniel fosse burro o bastante, ponto dele mesmo deixar vazar que ele é dono desse curso de como ganhar dinheiro jogando na loteria. E os meus produtos? Vamos ver os meus produtos? Reverovitch, vamos achar? Opa, produtos, meus produtos. Reverovitch. Tem produto que vocês não podiam ver, mas tá bom. Já viu, já era. Reverovitch. O produto deixou de ser secreto agora, quando vocês viram. Ô Daniel, por que que o segredo lotofácil, que é algo que você disse que tinha sido uma prova plantada, tá aí no meio dos seus produtos na sua aula de como ganhar dinheiro vendendo curso na internet? Você não tinha dito que o Felipe Neto tava mentindo que ele tinha plantado essa prova? Então por que que esse produto tá no meio dos seus outros produtos? E bem, eu preciso ser muito claro aqui. Nada contra esse seu passado obscuro de você ter vendido algo assim. Mas a questão começa quando você aponta o dedo na cara das outras pessoas, acusando elas de fazerem algo que é imoral, sendo que você já fez isso no passado sim. O que é ok, todo mundo erra. Mais uma prova plantada. Mas seja homem e assuma aquilo que você faz. Não era você que tava cobrando um pedido de desculpa do Felipe Neto? E eu sigo esperando o dia que o Felipe Neto vai pedir desculpas. Ele nunca pediu e nunca vai pedir. Então Daniel Penin, será que você vai se desculpar quando você encher o peito pra falar que você não vendeu isso daí também? Deve ser um pouco complicado você dormir à noite, sabendo que você foi colocado contra a parede e pego na mentira pelo próprio Felipe Neto. Cara, isso deve incomodar e doer pra caramba. Doer tanto a ponto de você precisar mentir e falar que as provas foram plantadas, de que o domínio nunca foi seu, de que você nunca vendeu esse produto. Mais uma prova plantada. Mas o domínio tá lá, com o seu nome registrado há anos atrás. E também tá aí, no meio dos seus produtos. E agora Daniel, qual vai ser a desculpa? Falar que engancaram a máquina do tempo pra falar que voltaram em 2021 pra plantar essas provas? Quanto custa uma mentira pra você? Quanto vale você ter razão? Porque de novo, eu quero que alguém me responda. Porque esse registro tem o nome Daniel Gonzaga Penin, pelo menos há 3 anos atrás. Mas calma que ainda não acabou. Em outros sites que você consegue ver históricos de alterações de domínio, o nome Daniel Penin com o CNPJ dele aparece como dono do registro. E também clicando no nome dele, aparecem outros registros que ele também já foi dono. E o domínio que o Felipe Neto mostrou no vídeo dele, era o segredolotofácil.com.br. Mas se você reparar ali em cima, tem outro muito parecido. E indo no histórico do voz pra ver todas as alterações que já teve esse site, sabe quem que era o dono desse registro? Desde a sua criação, que era 18 de janeiro de 2021, até 4 de janeiro de 2024, o nome Daniel Gonzaga Penin junto com o CNPJ dele, aparece em todos eles. Em todas essas datas, Daniel Penin é o dono desse site. Agora eu te pergunto pra você que tá me assistindo, o quão difícil é pra um homem assumir o que de fato ele havia feito no passado? Esse daqui no voz padrão, você ainda consegue ver que o nome Daniel Penin tá como dono desse registro, assim como foi desde 2021, muito antes de toda essa polêmica inflamar. E se você fica com o mouse em cima do nome dele, aparece uma mensagem. O registro voz pode ser utilizado mesmo se um carácter for alterado. Quando dados são formatados, você pode não notar essa alteração. O que significa que pelo voz padrão, aparece sim que foi alterado. Mas não dá pra saber qual que é essa alteração. Então aqui comparamos e exibimos os dados brutos para identificar claramente o que foi atualizado. Então novamente, aqui você consegue ver quem que é o verdadeiro dono do site. E eu tenho que mostrar isso pra ninguém meter o louco que não. O Daniel Penin não era dono desse daí não. Sendo que o nome do cara tá registrado há pelo menos 3 anos atrás, e esse curso do Segredo Loto Fácil tá lá, dentro dos outros cursos que ele tava vendendo. A verdade é que o cara criticar as mentiras da showcase, sendo tão mentiroso quanto eles, é no mínimo curioso, pra não dizer hipócrita. Mais um pouco e o Penin poderia trabalhar com eles naquela agência mentirosa também. Outro ponto que levantaram por aí, foram a venda de produtos encapsulados, e que ele estaria vendendo produtos sem eficácia e de forma super faturada. Além de vender produto com CNPJ falso, mostrando uma estrutura de um site fake clonado pelo G1, literalmente criando uma fake news pra que ele possa vender o produto dele. E o cara, até semana passada, tava criticando a Choquei por fake news. Ah, advertorial com vídeo. Vamos ver? Opa! Uma matéria da Globo falando sobre resveratrol e uma carta de vendas. Contando como que o resveratrol chegou até o Brasil. Nossa, Daniel, você ganha dinheiro de maneira diferente dos outros, porque seu cliente vem pra cá. Não, eu ganho dinheiro da mesma maneira que eles. Só que eles decidiram fazer em vídeo. Tá? Eles decidiram fazer em vídeo. Eu volto aqui pra vocês verem. Cadê, cadê? Aqui, eles decidiram fazer em vídeo. A de Atena, o anúncio dela, o cara clicou no anúncio, ele vem pro vídeo. E eu decidi fazer em texto. E novamente, pra não meterem um louco, eu vou mostrar um pouco mais de prova. Um daqueles sites que o Daniel é dono, que tem o nome dele como registro vinculado, é o Ialurônico. Esse site é o único que ainda dá pra ver, já que o restante já estão todos fora do ar. Colando um pouco pra baixo, tem os depoimentos. E aqui ele foi tão inteligente como o Jovem Rico, e colocou todos os vídeos upados pelo Vimeo. Se você viu meu vídeo sobre o Jovem Rico, que é outro cara que vende um monte de produto mentiroso, com certeza você vai se lembrar que esse player é o mais leve na hora de você construir um site. Só que esse player que você upa os vídeos tem um defeito enorme. Porque clicando no vídeo ou no ícone dele, você consegue ir pra conta do usuário do Vimeo, aonde tem todos os vídeos que já foram upados por ele. E clicando ali, rolando um pouco mais pra baixo, mais um vídeo do Daniel Peninho. Dia 19 de dezembro, eu vou dar uma aula ao vivo e te ensinar de graça tudo o que você precisa fazer pra sair do zero e criar um negócio milionário com marcas de produtos físicos que são vendidas pela internet. Dia 19 de dezembro eu vou fazer o evento Marca Milionária. Só que essa aula Marca Milionária, como é uma aula muito importante que eu vou dar ao vivo, apenas pessoas convidadas podem participar. Não é pago, tá? É de graça. Só que o evento é privado. E pra você participar, pra você assistir essa aula, você vai ter que clicar no link da descrição, entrar no grupo de WhatsApp e esperar eu mandar pra você o seu convite, tá? Além de ter outros vídeos de venda daquele produto sem queda que ele também já foi dono. Descoberta inédita. Por que você só perde cabelo da cabeça, mas nunca do resto do corpo? Chocante. Ei, meu nome é Marcos Pereira, mas pode me chamar de Marcão. E na apresentação a seguir, eu vou mostrar como fui disso para isso. Você pode usar exatamente o mesmo método 100% natural de prevenção da queda de cabelo que eu usei, para ter um cabelo mais espesso, cheio e saudável que todos invejam. Vou até dar a você cada etapa desse método dentro dessa apresentação. Além disso, nos próximos 5 minutos... Caralho, o cara mentiu até na apresentação de vendas. Aí Daniel Penin, você devia contratar o Haluka pra ser seu roteirista. E pra você que não entendeu, o que acontece aqui é o seguinte. O Daniel tem vários produtos que ele vende por aí afora. E aí ele tem alguns vídeos de venda, outros de depoimento. Só que esses vídeos precisam estar em algum lugar. Então todos eles usam esse site pra poder organizar, deixando tudo de forma mais simples. Pra que facilite na hora de criar um site colocando esses vídeos. E sim, também tem vários depoimentos fakes de produtos que o Daniel vende. Com essas pessoas falando como se fossem robôs. Hoje eu tenho um recadinho pra você. Que quer começar a cuidar da pele e não sabe por onde. Que está sentindo a sua pele envelhecida e descuidada. Eu tenho um suplemento maravilhoso que eu estou usando. Ele tem ácido hialurônico. Já ouviu falar? Além disso, colágeno hidrolisado e vitaminas minerais. Para nutrir e diminuir o envelhecimento da sua pele. É esse o suplemento aqui. Vocês não tem noção o quanto a minha pele melhorou com ele. Que é o Hialuronic Caps. Para saber mais sobre o produto, clique aqui em saiba mais. Com certeza o RK Play passa muito mais emoção do que qualquer uma dessas pessoas. O que? Você ficou surpreso com o Daniel Penin fazendo esse tipo de coisa? Exatamente esse é o problema quando você aponta o dedo pra cara de outras pessoas. Essas pessoas uma hora ou outra vão acabar apontando o dedo de volta. Analisando a forma que você foi hipócrita e reclamar das mentiras da Choquei. Sendo tão mentiroso quanto eles. O que diferencia vocês dois é que a Choquei tem uma morte nas costas. Só que você vendendo esses produtos que mexem com a saúde da pessoa. Será que vai demorar muito pra que isso também aconteça com você? Daniel Penin e Choquei agem da mesma maneira. A Choquei chama atenção através de fofoca pra fazer publicidade e ganhar dinheiro. E o Daniel Penin chama atenção com pontos que realmente são interessantes. E quando é colocado na parede, precisa mentir pra não ficar feio. Pra que ele possa fazer publicidade do seu curso e ganhar dinheiro depois. E ok, tudo bem você vender seu curso. Também quero chegar um dia pra poder vender o meu. Mas realmente precisa de tantas mentiras e tantas manipulações? Já que literalmente você tá criticando as atitudes que você teve e ainda tem. Quando eu vi que falaram que você vende produto encapsulado de forma superfaturada. Eu fiquei muito na dúvida. Pra poder saber como que é essa fórmula superfaturada. Seisveratrol mais ácido hialurônico, produto pra pele. O preço de compra dele tá em torno de 12 a 13 reais. Preço de venda, R$197. Ácido hialurônico custa em torno de 25 reais pra comprar e você vende por R$197. Um acelerador de metabolismo custa em torno de 10 reais e você consegue vender por R$97 tranquilamente. Feno grego, excelente pra fazer o cabelo crescer. Você compra por R$22,50 e vende por R$185. A cápsula que ele segura é do hialurônico e custa em torno de 25 reais. E realmente ele tá vendendo a R$197. E lá naquele primeiro site que ele é o dono que eu já mostrei aqui, onde tem aqueles depoimentos fakes, o produto que custa 25 reais, ele tá vendendo por um valor que é nada mais nada menos do que 8 vezes acima do normal. E me parece que ele não é tão bonzinho assim como ele gosta de aparentar ser. Não existe nenhuma explicação plausível, além do superfaturamento, é claro, que explicaria o cara vender na maior cara de pau um produto que tem 8 vezes o valor dele. Inclusive, esse é um produto. Ele tem vários outros por aí, produtos que mexem diretamente com a saúde das pessoas. E se esse cara faz questão de botar no seu rabo, lucrando 8 vezes acima de você que é um otário comprando isso, você acha mesmo que ele estaria ligando pra eficácia daquilo que ele tá vendendo? Se ele não se preocupou nem com o seu bolso, você acha que ele vai se preocupar com a sua saúde? Eu não sei. Eu acho que perguntar não ofende. Fica a dúvida aí no ar caso o Penin queira responder. O outro produto que ele vende é o Rivera Vite, que custa em torno de 12 a 13 reais. Lá no site desse cara, esse produto tá sendo vendido por 297. Ele superfaturou esse produto nada mais nada menos do que 25 fucking vezes. Nem o governo da esquerda que ele tanto critica, põe tanta taxa imposto no rabo do brasileiro assim. Nada vai justificar que ele vendeu um produto com um preço aumentado 25 vezes. Mas não, o Daniel Penin é um anjo na terra. Daniel Penin pra presidente. Olha lá ele falando da Blaze e da Choquei. Como que era o título do vídeo mesmo? Tire dos pobres e dê aos ricos? É Daniel Penin, olha só que interessante. Como que você se sente tirando dos pobres, fazendo eles pagarem 25 vezes mais no valor dos produtos que você vende? Tudo isso enquanto você aponta o dedo na cara dos outros. A verdade é que o Daniel Penin tá cagando pra você. Tá pouco se lixando pra casa de aposta, tá pouco se lixando pra Jéssica, tá cagando pra Choquei. Ele não liga pra absolutamente nada que não coloque dinheiro no bolso dele. E acredite, eu entendo muito disso. Porque um mercenário conhece outro, mesmo que esteja a quilômetros de distância. E talvez algumas pessoas vão se esforçar muito pra que elas possam passar pano pra você. Dizendo que não, não tem nada demais nas coisas que você fez. De que o seu passado tá no passado, mesmo que você tenha fingido que isso nunca tenha existido. E diferente das matérias que saem ao seu respeito, dizendo que você virou o coach de Taubaté, dizendo que você virou uma piada. Eu discordo de tudo isso. E eu me pergunto se no dia que a água bater no seu rabo, quanto tempo vai demorar pra você ousar de desculpa? De que você tá sendo perseguido porque você desmascarou muita coisa suja por aí. Mas na verdade, as pessoas que deveriam se perguntar, quanto tempo vai demorar pra que alguém limpe as coisas sujas que você fez? E novamente, Daniel Penin não é muito diferente da Choquei. Eles podem não ser farinha do mesmo saco, mas são vendidos na mesma prateleira. Então, vamos lá.